Fala galera da Guerrero Parts, Leandro quem fala aqui, se você ainda não me conhece, esse é um canal que eu falo muito sobre GoPro, sobre tecnologia, como fazer vídeos, como tirar fotos, eu adoro máquinas fotográficas, drones, entre outros, então eu sempre venho trazer vídeos ensinando ou tirando dúvidas dos seguidores aqui do canal. Então esse vídeo de hoje eu resolvi fazer uma série nova, onde vai ser Leandro Responde, vai chamar Leandro Responde, que é as perguntas que as pessoas fazem nos meus vídeos com dúvidas que ou eu não tirei, ou elas não conseguiram executar assistindo o meu vídeo, então eu vou tentar ajudar mais um pouco por esse vídeo aqui. Então já deixa o seu joinha, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho da notificação, me ajuda pra caramba sempre estar trazendo conteúdo novo, trazer câmera nova, trazer tipos de vídeos novos como este para o canal, beleza? Beleza? Vamos lá, eu tô com o tablet aqui na mão e eu vou ler as perguntas que os clientes fizeram, eu separei seis perguntas, tá? Que fizeram no vídeo. E a primeira pergunta aí vai de Gerson Castro, diz ele que a minha versão, né? A GoPro dele no caso, tá 1.90, minha GoPro desligou aqui agora, tá aqui no meu colo, enfim. Tá 1.90, mas não aparece o HyperSmooth e ele quer saber como é que ele consegue fazer isso e não está habilitando a versão 4K 60 frames. Olha, Gerson, uma opção legal que eu tenho aí pra você poder olhar a sua câmera, se tá funcionando ou não, na hora que você liga ela, eu vou dar de parâmetro na Hero 7 Black, que é o que eu tenho na mão, tá bom? Na hora que você liga ela, você vai clicar no primeiro box aqui embaixo e vai ter as configurações de vídeo. Nas configurações de vídeo, você vai clicar em Resolução e QPS, que é a primeira. Logo aqui em cima tem um quadradinho que provavelmente na sua câmera, deixa eu clicar nele aqui, provavelmente na sua câmera vai estar 4x3 aqui em cima. Tenta pôr 16x9, quando você coloca 16x9, já vai aparecer a opção 4K e no frame aqui já vai aparecer 60 frames e já vai estar com a estabilização ativa, beleza? Então, se não tiver a estabilização ativa, você volta a essa página e clica aqui embaixo, estabilização e coloca automático. Joia? Espero que eu tenha te ajudado aí. Vamos pra próxima dúvida. A próxima dúvida é do Samuel Magda. Olá, Leandro. Tive problema com a minha GoPro recentemente. A linguinha da minha bateria, aquela alcinha de puxar, saiu. Ainda assim, consegui remover a bateria dentro da câmera. Agora uma dúvida. Isso é normal? Pode acontecer mesmo? Acontecendo no meu caso, o que pode ser feito? Já tentei contactar com a GoPro e eu estou no aguardo de uma resposta, né? A bateria é original. Vamos lá. Samuel, isso é muito normal acontecer. Já aconteceu comigo esse tipo de problema e eu tenho a prova viva pra te mostrar uma GoPro original aí, tá bom? O que você pode fazer é o seguinte. Essa tampinha aqui de cima, ela tem uma cobertura. Ela é bem fininha. Se você enfiar a unha aqui, você consegue levantar ela. Levantando, arruma uma fitinha plástica bem forte, enfia a linguetinha lá pra dentro, passa a Super Bonder e volta com a tampinha da bateria na GoPro. No meu caso, pelo menos, foi o que funcionou e é o que eu estou usando aí, o que eu estou usando já tem muito tempo, beleza? Mas, se sua GoPro já tiver, ainda estiver na garantia, uma opção legal é contactar pelo site da GoPro, vai lá no suporte, abre um ticket que eles vão te enviar um código pra você postar sua bateria nos correios que eles te dão outra. Se tiver tudo na garantia, com nota fiscal direitinho aí, tudo bem? Um abraço. A próxima pergunta aí é do Mike em Oliveira. Ele tá perguntando o seguinte. Perde muita qualidade ao passar para o celular e postar no Instagram, por exemplo, com esse procedimento? O procedimento é um vídeo que eu ensinei de como conectar a GoPro no celular pelo Wi-Fi, beleza? Vou deixar o link aqui no card aqui em cima. Olha, não perde qualidade de você passar o vídeo da GoPro pro celular. Ele passa com arquivo bruto, arquivo cheio, sem perder qualidade nenhuma. Mas, pra você pôr no Instagram, no Facebook ou no YouTube, você sempre perde qualidade. Então, o que eu indico aí é que você filme numa resolução mais alta, tá? Em 4K, que aí um pouco de qualidade que pede o vídeo continua bom. Eu, particularmente, gosto de filmar em 1080x60 frames, igual eu já falei em vários vídeos aqui. E nesse modo aí eu já tenho uma ótima qualidade. Eu não acho que deixa a desejar, não, tá? É como eu gravo todos os meus vídeos, beleza? Muito obrigado pela pergunta. Vamos pra próxima pergunta. Não consigo achar o aplicativo no meu Android. O Matheus Caldari, que perguntou. Matheus, o aplicativo no seu Android, deixa eu dar uma entrada aqui no tablet, que eu consigo te mostrar. Você vai entrar na Play Store, tá bom? E vai digitar lá em cima, é GoPro. Esse é o nome do aplicativo. É esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo um foco aí pra você. Você tá com o ring light aqui. Mas, esse é o aplicativo GoPro. Beleza? Então, é muito simples aí de você conseguir achar ele na Play Store, tá bom? Às vezes, posso estar enganado, mas seu celular é muito antigo e aí não aparece o link porque ele não tem suporte. Eu não sei qual o seu aparelho, mas isso é uma coisa que pode acontecer, tudo bem? Vamos lá. A próxima pergunta é sobre o Tico Drone. Tico Drone pergunta, sabe dizer se posso usar a bateria da GoPro Hero 8 Black na 7? Pode sim, Tico. A bateria é o mesmo encaixe, ela é padrão, tá bom? Da mesma forma. Pelo que eu vi na internet, eu ainda não tenho a GoPro Hero 8. A única coisa que não funciona é a superestabilização Boost, que ele fecha a imagem em 20%. A única coisa que não funciona é que dá um erro por você não estar usando a bateria da Hero 8. Talvez eles fizeram isso aí só para não deixar de vender a bateria da Hero 8 Black, obviamente, mas de resto sua câmera vai funcionar 100%, beleza? A próxima pergunta vai ser da Ainoa Cristina Oliveira. Ela pergunta, boa noite, como faz para assistir os vídeos no celular? Os vídeos não abriram no meu Android, tem alguma dica? E se comprar a Caixa Stank na sua loja, demora quanto tempo para entregar? Vamos lá, como é que faz para assistir os vídeos no celular? Já tem um vídeo aqui no canal que é como conectar a GoPro no celular. E lá já ensina, eu já até comentei no seu comentário como que você vai fazer isso. O porquê que pode não estar acontecendo de você não conseguir abrir os vídeos no seu Android? Pegando de base da GoPro Hero 7 Black, você vai puxar de cima para baixo. Deixa eu puxar aqui para abrir as configurações. Você vai em preferências. Depois você vai em gerais. Deixa eu abrir o gerais. Aí logo embaixo tem compactação de vídeo. Na compactação de vídeo você tem algumas opções. Eu vou ler aqui para você. O formato de vídeo HEVC reduz o tamanho dos arquivos para minimizar o armazenamento. Porém, esse modo, em celulares mais antigos, não abrem os vídeos da galeria pelo aplicativo da GoPro. Então acaba que você filma, mas não consegue ver pelo celular. Então eu indico que você deixe aí no H.264, que é a opção de baixo, mais HEVC. Que aí ele não compacta o vídeo e filma na melhor qualidade que a GoPro entende. E eu creio que assim você vai conseguir abrir os seus vídeos no aplicativo da GoPro, lá na galeria da GoPro. Esse foi o Leandro Responde de hoje. Eu vou tentar trazer mais vídeos aqui para o canal. Eu dependo de vocês para isso, porque eu respondo as perguntas que vocês fazem nos meus vídeos. As dúvidas que ficam para vocês são as coisas que mais me geram vídeos aqui no canal. É o que me incentiva sempre a poder estar gravando aqui. De novo, vou pedir para você dar o joinha, se inscrever no canal aqui embaixo. E se você quiser receber o meu próximo vídeo, ative o sininho das notificações. Para você que ainda não sabe, eu tenho uma loja onde eu vendo acessórios para GoPro, acessórios para drone, suporte para celular. Tem um tanto de coisa legal. Link na descrição deste vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Leandro e fui! Eu vou ficando por aqui.